Para esse Samsung, a marca A01, Samsung é A01, gente, é um preto, Samsung preto, a película também, película, compra separado, gente, e a capinha também dele. Aqui, o carregador do Samsung branco, aliás, o Samsung é preto, o carregador é branco, tá? A chavinha onde coloca o chip do Samsung, aqui o fone de ouvido é branco, gente, do Samsung. E também tem a variedade de papelzinho, gente. Ai, beijo e beijinho com sabor de curar de bambirama, escreve no meu canal, tá lindo, que gostou, gente. Bye, bye!